Interdê, ciência e cultura. Se um problema não existe, ninguém tem nada que resolver. Portanto, como alguém será cobrado por não resolver? A melhor estratégia, portanto, é negar que um determinado problema exista. O negacionismo é isso, o modo de fugir de responsabilidades e das suas consequências. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adelona. E eu li pra vocês aí um trecho da orelha do livro mais recente do jornalista Carlos Orsi, Negacionismo e Desafios da Ciência. Nessa entrevista, Carlos Orsi fala sobre as características do negacionismo atual, dos ataques à ciência, de pseudociências, é isso. Vamos nessa. Bom, Carlos Orsi, você já veio aqui algumas vezes, né? Mas peço pra você fazer uma breve apresentação novamente aí pra o nosso público. Alô, olá. Bom, vamos começar então. Meu nome é Carlos Orsi, eu sou jornalista, escritor, editor-chefe da revista Questão de Ciência, que é publicada pelo Instituto Questão de Ciência, no qual eu sou cofundador e diretor. O Instituto é presidido pela Natália Pasternak, que eu acho que todo mundo no Brasil já conhece. Falando mais especificamente sobre mim, eu trabalho com comunicação de ciência há quase 30 anos, fui um dos pioneiros no desenvolvimento de material de divulgação científica para a internet em língua portuguesa no Brasil. Sou autor de diversos livros, alguns de ficção, ficção científica, terror, mistério, e principalmente, acho que essa é a minha obra principal, livros de divulgação científica sob um viés cético e crítico. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer divulgação científica, divulgação científica de ótima qualidade, só discutindo e apresentando a beleza da ciência, explicando como as estrelas geram energia, a importância dos insetos polinizadores e assim por diante. Mas também é necessário fazer divulgação científica explicando como a ciência funciona, como a gente consegue distinguir o que é ciência das coisas que fingem ser ciência, das coisas que querem ter o prestígio da ciência, mas não pagam o preço, não fazem o trabalho necessário para realmente valerem como ciência. E tratar desses assuntos, expor esses embusteiros, esses farsantes, é o que eu chamo de divulgação científica com o viés cético, que é aquele em que eu acabei me especializando. O que o motivou a escrever o livro e, em linhas gerais, como é que ele está organizado? Bom, meu livro mais recente, que saiu ano passado, é o Negacionismo e Desafios da Ciência, publicado pela Editora de Cultura. é um livro curto, bem direto e seco, e ele basicamente é um livro que trata do negacionismo, como o título diz, sob os vieses histórico, psicológico, porque as pessoas caem nessas coisas, como as manobras, os truques até de marketing que os promotores do negacionismo usam, e filosófico, porque os negacionistas, muitas vezes, eles usam detalhes e tirados de contexto da própria filosofia da ciência para tentar fazer com que suas posições soem ou tenham a aparência de serem razoáveis ou que merecem, de repente, ser levadas a sério, etc. Então, eu já havia escrito, meu livro mais recente, em parceria com a Natália Pasternak, o Contra a Realidade, já tratava de negacionismo, mas ele tratava, ele diz, ele trata de casos específicos, né, o negacionismo do aquecimento global, o negacionismo do holocausto, e assim por diante. Esse livro, o mais recente, que eu escrevi sozinho, o Negacionismo e Desafios da Ciência, ele trata mais da parte teórica do negacionismo, digamos assim, como o negacionismo é, como ele se estrutura e que tipos de ferramentas, de armas, os promotores do negacionismo usam para entrar na cabeça das pessoas. Bom, de maneira geral, o que caracteriza os negacionismos dos nossos tempos? Bom, eu diria que o negacionismo contemporâneo, o negacionismo sempre existiu, é parte da natureza humana, até no livro, No Negacionismo e Desafios da Ciência, eu escuto alguns exemplos da literatura clássica, de historiadores dos tempos da Grécia Antiga, de Roma, que já detectavam esse tipo de fenômeno em suas sociedades. Mas, acho que o negacionismo contemporâneo, ele tem três características no dia principais. Primeiro, ele diz, principalmente diz respeito à ciência. Se pegar o negacionismo antigo, ele era mais, digamos assim, histórico ou até político, era assim, para as pessoas que se negavam a aceitar que o país delas tinha perdido uma guerra ou algo assim. Hoje em dia, o negacionismo se volta muito mais para fatos científicos. A segunda questão do negacionismo contemporâneo, mesmo sendo científico, ele é muito radicalizado politicamente. Por exemplo, não existe nenhuma razão, não existiria nenhuma razão, por exemplo, vamos pegar um negacionismo bem caricatural, para o terraplanista, o negacionista da forma da terra, ser de direita ou de esquerda, ou ter algum tipo de paixão política, etc. Mas, hoje em dia, a gente tem um negacionismo que é negacionismo de fatos científicos e é extremamente radicalizado politicamente. E eu acho que a terceira característica muito particular do negacionismo contemporâneo é que ele se autoalimenta. Como é que eu quero dizer com isso? Para você ser um negacionista na década de 50, se você fosse um terraplanista, você teria uma vida um pouco difícil, as pessoas iam te achar esquisito, você ia ter dificuldade em encontrar amigos, você ia sentir uma pessoa, um peixe fora d'água. O negacionismo era uma coisa, digamos assim, da margem da sociedade. Era algo que transformava... Os negacionistas acabavam sendo empurrados para a margem. Eles não tinham redes sociais nos dois sentidos. No sentido, digamos assim, mais geral da palavra, que era as pessoas se organizarem numa rede delas. E não havia as redes sociais, as redes sociais, os twitters, os facebook, os instagrams que a gente tem hoje. Hoje em dia, o negacionismo, ele migrou da margem mais para o centro do debate público. E os negacionistas, eles são influentes no debate público, eles não são mais só um grupo excêntrico que não influencia nos rumos da sociedade. Hoje eles influenciam nos rumos da sociedade. E, dada as possibilidades que as redes sociais abrem, hoje os negacionistas não precisam mais se sentir marginalizados. Eles formam seus grupos e eles olham... Tudo lado onde eles olham, eles veem outros negacionistas, porque eles se organizam nas chamadas câmaras de eco e etc. E eles nem percebem, muitos deles nem percebem, talvez, que eles estão fora da corrente principal da opinião pública, fora do consenso científico etc. Por que a ciência é tão atacada por negacionistas? Eu não diria que a ciência é atacada pelos negacionistas. Eu acho que a ciência é disputada pelos negacionistas. O que o negacionismo contemporâneo faz, ele não se opõe assim, não diz a maioria deles, claro, não dá para generalizar 100%, mas eles não dizem que a ciência é uma bobagem. Eles dizem que a ciência não diz isso que você está dizendo. Eles dizem que a verdadeira ciência das vacinas não é essa ciência das vacinas que sai nas grandes revistas científicas, que as autoridades sanitárias promovem, que a imprensa divulga. Eles disputam o que é a verdadeira ciência. Eles não atacam a ciência, eles disputam, eles lutam, eles querem para si, eles querem conquistar para si o rótulo de ciência legítima. Mas eles não são a ciência legítima. Obviamente, aí eles caem em direitos da conspiração, porque as autoridades acadêmicas, científicas, políticas, que acabam decidindo qual é a ciência que merece ser levada a sério, qual é a que não merece, não leva a ciência deles a sério. Aí eles caem em direitos da conspiração, enormes, desenvolvendo Big Pharma, Big Business, Big Space, no caso, dos terraplanistas, e assim por diante. Então, eu acho que eles não atacam a ciência, eles reconhecem a autoridade da ciência, eles sabem que uma coisa, ser científica, é uma coisa que tem valor, ser científico é um valor, o que eles querem é sequestrar esse valor para as crenças deles. Então, eu acho que eles não atacam, eles disputam. De que forma negacionismo e pseudociências estão relacionados? A ligação do negacionismo com a pseudociência tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, que os negacionistas, eles disputam a ciência, eles querem o selo de qualidade da ciência para as crenças deles. O que é exatamente o que os pseudocientistas sempre fizeram. a pseudociência, ela nasce, ela surge quando a ciência se torna um valor social, quando as pessoas, as sociedades, os governos, as populações, na opinião pública, começam a considerar que algo ser científico é algo que merece ser levado a sério, é algo importante, é algo em que é mais lógico acreditar do que duvidar e assim por diante. então quando esse rótulo científico se reveste desse poder, dessa aura, a pseudociência surge querendo o rótulo para suas crenças, para si mesmo, sem fazer o trabalho, o que eu digo é sem fazer o esforço de realmente ser ciência, quer dizer, de analisar as evidências de forma imparcial, produzir resultados experimentais, analisar dados de forma imparcial, procurar explicações alternativas, todo o trabalho, o trabalho duro de fazer e produzir ciência. A pseudociência, ela quer esse rótulo de ciência sem fazer esse trabalho, ela já tem a conclusão dela e ela quer que essa conclusão seja considerada científica, não importa o quê, não importa o que as evidências, o que os fatos diram. E o negacionismo, quando ele entra nessa história de querer disputar o rótulo de ciência, ele faz a mesma coisa, na verdade, ele se alimenta de pseudociências e ele promove pseudociências. Bom, devido à atuação de líderes e seguidores de políticos como Trump, Orbán, Bolsonaro, entre outros, o negacionismo está mais associado à direita, mas existem negacionismos científicos na esquerda, também, né? E de que forma os negacionismos se manifestam no campo político? Os negacionismos científicos hoje estão muito ligados a questões de paixão política, até por causa dessa questão do valor social da ciência, quer dizer, um governante que ignora a ciência, que toma decisões que contrariam fatos científicos, é visto como um mau governante, como um governante maluco, como um cara que não sabe o que está fazendo, como um irresponsável. Então, dizer que a ciência concorda, que a ciência suporta, que a ciência apoia o que o seu líder está promovendo, está fazendo, as políticas que ele está implementando, vira parte do discurso de legitimação política. Então, os negacionistas, muitas vezes, eles entram na disputa pelo rótulo científico, pelo direito de se considerar científico, de se considerar a favor da ciência, etc., eles entram nessa disputa exatamente para poder apoiar em apoio a líderes políticos e a ideologia. Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. e, classicamente, os negacionismos mais vinculados à esquerda sempre foram os negacionismos contra a segurança da biotecnologia, não é que toda biotecnologia já nasce automaticamente segura, mas depois que a biotecnologia é criada, é estudada, é analisada, é submetida a testes e chega-se à conclusão que ela é segura, não tem porquê sair por aí espalhando o pânico de que não, só que vai, esse tomate transgênico vai te transformar num ET, alguma coisa assim. Mas a esquerda sempre teve muita dificuldade, ou setores da esquerda, a esquerda como um todo, em aceitar certas tecnologias são úteis, são necessárias e são seguras. Então esses são os negacionismos mais vinculados à esquerda e, assim, eles andaram meio em, mesmo, voltando um pouco, o mesmo movimento antivacinas clássico nos Estados Unidos onde esse movimento realmente existe de forma endêmica há várias décadas, tradicionalmente era um negacionismo vinculado a setores progressistas, a setores considerados mais à esquerda da sociedade, só por causa disso, a desconfiança da tecnologia, a ideia de que uma vida natural poderia trazer saúde plena, assim por diante. A migração do movimento antivacinas para a direita é um fenômeno que ainda precisa ser estudado, na verdade. Já está sendo estudado, mas é um fenômeno curioso. e o que está, completando agora, o que está acontecendo eu acho preocupante na prática e interessante em teoria, na verdade, é uma convergência de negacionismos nos negacionismos nos extremos do espectro político. Há algum tempo foi publicado um estudo sobre teorias de conspiração que estão sempre muito próximas do negacionismo. O negacionista acaba virando um teórico de conspiração para que ele precisa explicar por que o mundo inteiro está contra ele e assim por diante. Sobre prevalência de teorias de conspiração ao longo do espectro político e o que os pesquisadores encontraram foi uma curva em forma de U. ou seja, a crença de conspiração ela é alta nos dois extremos do espectro político e ela cai à medida que a gente vai se deslocando para o centro. E eu acho que essa curva em U mostra que o negacionismo e o conspiracionismo não são exclusivos em nenhuma ideologia. Eles se tornam perigosos quando os extremos ideológicos chegam ao poder porque os extremos chegam com suas teorias malucas em seus negacionismos mas não dá para botar essa conta toda não dá para botar todo o mal do negacionismo só na conta da direita. O que acontece é que conforme a história vai avançando às vezes é um grupo que tem mais poder e tem mais oportunidade de fazer mal e às vezes é outro. Nós estamos numa fase da história do Ocidente Europa e Américas em que a direita está tendo grande projeção a direita está até pouco tempo atrás Trump e Bolsonaro saíram do poder não faz tanto tempo em que a direita tinha mais condições de fazer mal dos negacionismos da direita eram os que tinham mais chance de fazer mal se a roda da história virar talvez venham a ser os de esquerda a gente tem que estar de olho para todos tem que estar de olho em todos bom muito obrigado aí Carlos Orce a sua participação e fala para a gente como é que as pessoas podem comprar o seu livro Bom queria agradecer a oportunidade de estar aqui de falar com você com seus ouvintes meus livros estão à venda como se diz antigamente nas boas casas do ramo os dias que dá para dizer nos bons websites do ramo tanto os meus solo quanto os que eu escrevi em parceria com a Natália o mais recente o negacionismo e desafios da ciência ele ainda não existe como ebook mas a edição em papel é fácil de encontrar se não na sua livraria física certamente na sua livraria virtual favorita e de novo muito obrigado pelo interesse do meu trabalho pela oportunidade de falar com vocês Bom muitíssimo obrigado Carlos Orce mais uma vez aqui no Interd eu li o livro dele que é muito legal o livro negacionismo e desafios da ciência eu li e estou relendo é isso o livro tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho